Quando ele pensou em reclamar lá, que não tinha lugar nenhum, o marginal chegou lá e abordou ele e levou o caminhão dele. O vagabundo marcou o endereço, o motorista foi pra lá, chegou lá, que não tem nada e tal, pegou o telefone. Ô amigão, tô aqui perdido, tô aqui nesse lugar que tu me mandou o endereço, mas aqui não tem nada, né? Boa tarde, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como você está ao meu lado? Hoje, dia 13 de agosto de 2023, 11 horas e 47 minutos, temperatura 19 graus, 9 décimos, umidade relativa do ar 38%, chove ou não, gente? Não, acho que não vai chover. Gente, vamos falar um assunto bem sério, então já meta o dedo no like aí pra incentivar a gente, tá? Trabalhamos a manhã inteira, o Jeff tá com um monte de planilha, a trotação ali, tá puxado hoje, Jeff? É, tá no dia a dia, vamos dizer assim, né? Isso aí, e a gente parou aqui um pouquinho antes de ir pro horário de almoço, pra poder gravar um videozinho pra vocês, que é muito importante. Fuja louco, abre os olhos, cuidado, independentemente se você tem, que tipo de veículo, Jeff? Carreta, Fiorino, Truque, Vitruque, Montana, enfim, qualquer veículo que você possa transportar alguma coisa. Qualquer veículo pode cair nessa, como dizem aqui no sul, ladaia, né? Como é que se descreve uma ladaia? Uma ladaia, uma ladaia explicada pela JM. Esse telefone é alto. Do lado do cara e a ladaia pode ser, tipo, uma briga, alguma coisa, uma confusão. Nesse caso, então, seria uma confusão? É, seria um... Foi tudo? Então é uma confusão É, problema Não caia nesse Problema, nessa ladalha Gente, falando sério Aqui a gente está tentando descontrair um pouco O assunto, mas é muito sério Então preste Muito bem atenção No que Esses malandro Aonde vai a mente deles O que eles podem inventar Bom, estelionatários Os caras são assim Infelizmente E não tem como extirpar Esse tipo de gente Do planeta, né Meu pai já dizia, ele levaria tudo para a ilha das cobras Na ilha das cobras Não levariam comida, nada Deixa lá, se alimenta lá Se as cobras ficarem e morrem Ninguém matou, né É que eles não podem se misturar Com uma humanidade normal Mas enfim, essa lei Eu acho que não vai ser aprovada O que os camaradas estão fazendo E a gente até compartilhou isso Muito bem compartilhado Foi um assunto que Gerou bastante comentários Dentro do Network Transportes Que é onde está inserido o pessoal do curso Quem comprou o curso Da JM Está conosco lá dentro Conversando Tirando dúvidas Pegando contatos Tem acesso direto comigo Direto com o Jefferson Direto com o pessoal Que está lá Friso mais uma vez Tem gente lá que sabe Muito mais do que a JM E isso é muito bom Para nós Que a gente vai criando Também mais conhecimento Com as pessoas que estão lá A gente está muito feliz Com a gurizada que está lá E os que estão lá Que sabem um pouco menos Que estão começando Estão aprendendo com a gurizada Enfim E o curso está aí Para assistir um milhão de vezes Se quiser Beleza? E trabalhar com transportes Não importa No que você vai trabalhar O curso te abre a mente E assim de uma forma maravilhosa Mas o assunto não é o curso O assunto é a Ladaio O assunto é o BO Fuja louco Cuidado Abre os olhos O que o pessoal está fazendo? Existem muitas formas De estelionato E esse daqui então Não é um estelionato Ele não Não se configura Estelionato na verdade O que seria um estelionato? Meio que explicado Estelionato Sobe da carga Não Estelionato é Tecnicamente falando É alguém que usa De má fé Para fazer uma coisa Se passando por outra Por exemplo Ah O cara Nos transportes O cara liga lá Para ir buscar uma geladeira Né E aí Ele Disse Ele comprou a geladeira De um cliente lá E pede para ele ir lá buscar E ele deposita um pix falso Estelionato Nesse caso O que que acontece Jeff? Como 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 começa Como começa Como essa Essa turma Começa a bolar o plano? Bom Tem vários tipos de casos Né Mas um dos casos O estudantário Pega O nome de uma empresa Né Qualquer empresa E coloca no seu WhatsApp Ele se passa Por um dono da empresa Ou pelo funcionário Da empresa Ou seja Ele vê Uma cara Daquela empresa Ele Publica esse frete Como se fosse de braço De frete braço E coloca o número Lá Aí a pessoa Vai chamar ele Ele vai conversar De fato Com a empresa Lá Vamos botar uma vírgula Aqui então Para tentar Desmiuçar O comecinho Essa figura Diabólica Esse cara Do satanás Ele Ele se passa Por uma Empresa Por uma Ou uma transportadora Tanto faz Ele pode se passar Por um embarcador Embarcador Não embargador Embarcador E Ou por uma Transportadora Ele tem todos os dados Da transportadora Ou do embarcador Vamos usar ali A transportadora A transportadora JTSR JTSR Um exemplo A transportadora JTSR Existe Limitada E tem cargas E tem frota própria E tem agregados E tem terceirizados Porque não existe Transportadora No mundo Não existe Transportadora No mundo Que não tenha frota Agregado E terceirizado Nós temos O Regis Da Jôs Um abraço Se estiver assistindo o vídeo Trabalha numa transportadora Eles carregam Em torno de 4, 5 carretas Por dia Para a Bahia Carregam aqui Cambom Leva Enquanto carregam aqui Carregam em São Paulo Carregam Não sei onde mais Leva para a Bahia Trazem da Bahia Para São Paulo Não sei para onde mais E para Cambom Então Eles tem por dia Dezenas de carretas Viajando direto Quantas é deles? 5 Não, não tem Eu estou tentando Entender Não, tu tirou Esse tão rápido 5 Eles não tem Uma carrega Eles não tem Um Sabe qual é o veículo Deles? Acho que é Se tu não sabe Qual é o veículo Da transportadora Que o Regis trabalha? Lembra que ele falou Que tinha um veículo Lá num canto Atirado Só para ter a NTT? Não Menos ainda Uma Fiorino velha Uma Fiorina Uma Fiorino Velhinha Que está lá Para eles terem a NTT Para poder ter a empresa Eles ainda tinham Pronta E venderam tudo Exato Bem lembrado Eles tinham Não sei quantas carretas Até se tu passar lá Na transportadora Tu vai ver Deve ter umas 11 lá O baú O baú estacionado É Verdade Lembro Bem dito Bem dito Que começou A dar manutenção Manutenção Foram terceirizando Terceirizando Né E aí Chega os caras Chega os caras Assim Dizem assim As empresas Chega assim Dizem assim Quantos veículos você tem Para atender Aí Vem o Joãozinho Com dez Eu tenho dez Carreta Vem o O O O O O Eu tenho Quinze Carreta E aí Vem o Jolata O que que o João tá Fala O que que o João tá Fala Tem a Montana O que que ele fala Será Olha Nós Temos veículos Em todo o Brasil Nós atendemos Com um sistema Diferenciado Moderno Que otimiza Tempo Que traz Custo Benefício Veículos Totalmente É Avaliados Totalmente É Inspecionados Pela gerenciadora De risco Pela seguradora A carga vai Cem por cento Asegurada Otimiza tempo Porque se eu lhe oferecer Dez carretas Elas podem estar viajando E quando tu precisar Uma lá no Rio Grande do Sul As dez podem estar Pra fora Não consigo te atender Eu demoro pra te atender No meu sistema Eu tenho carreta Em todo o Brasil Em qualquer canto Quando tu me chamar O nosso sistema Busca carreta Mais próxima Da coleta Otimiza tempo É mais rápido A seguradora A prova Rápido Certo A carga vai assegurada Custo benefício Porque a carreta A gente busca Dentro do sistema Um veículo Que seja Do local De entrega Ou seja Na nossa negociação O teu frete O teu frete Vai sair um pouco Melhor É trabalhar com o que? Com sabedoria E a sabedoria Gente Não é De ler De estudar A sabedoria A sabedoria Vem de Deus Conhecimento Vem de tu Tem experiência Estudar Sabedoria Vem de Deus E por isso Todos os dias Da minha vida Eu agradeço A Deus Por ele estar Cuidando da gente Por ele estar Direcionando a gente Por ele fechar Portas ruins Por ele abrir Portas boas E assim que a gente Vai indo É desse jeitinho Desse jeitinho Simples A gente Meio Eu vou dizer Meio a tranco A barranco Chutando Levando Serastando Caindo Chorando Agradecendo Louvando Glorificando E vamos indo Naquele trote De bobo De louco Sabe As pessoas não Não valorizam Às vezes Mas eu sempre digo A gente tem um propósito E quem tem um propósito E afirmado na fé Sabe pra onde quer ir Né? A gente vai ver Um outro parênteses Também Que vale lembrar Que se engana Muito quem pensa Que transportadora Precisa ter Veículo Muitos veículos Dois Três veículos Se engana Eu trabalhei Numa outra transportadora Antes Da minha segunda Muito grande Por sinal E ela não Trabalhava Com veículos Ela tinha Veículos Alegados Ela tinha Veículos Contratados Assim Só por serviços Específicos E não Trabalhava Como Ela tinha Uma carreta Pra não dizer Que ela não tinha Nenhum veículo Que ficava Mais atada No pátio Do que trabalhando Então se engana Muito quem é Hoje em dia Não é Montagem Ter uma De frota Pelo custo Que é Manter Os veículos Quem tem carreta Sabe muito bem Do custo Que é Fazer uma Lamentação De carreta Quem tem carreta Sabe muito bem Do custo Alto Que é Ter uma Lamentação De uma Maqueta Então assim Realmente No tema Grande O teu Núcle Acaba Muitas Vezes Indo Para Manter Sabe E aí Tu não Vê o Retorno E a Lamentação Mesmo que Trabalha Percebe Isso Quem é Autônomo Quem é Freteiro Percebe Isso Logo Porque Eles Pegam Frete De Transportadoras Ou Seja Quem é Freteiro Muitas Vezes Só consegue Fretes Exatamente Pela Transportadora Estar Usando Esse Sistema De Terceirizamento De Terceirizagem Se não Teria Frete Nem Para Eles Também Mas Enfim É Isso Saímos Um pouco Do assunto Falaram Sobre um Podcast Jefferson O que Tu acha Tem um Lugar Mais bonito Mais bacana Para isso Gente Quem quiser Ajudar A JM Com o Microfone Profissional Metemos Uma mesinha Sentados Dos dois lados E aí A gente Convida Você Seja Da onde Você For Da tua Cidade Para a Já não Quer vir Fazer Um Podcast Com a Gente Gente Rapidão Então Sobre o Assunto Já deixa Um like Deixa Deixa Ou não Deixa Deixa Estinha Eu Vou Recomendar Mais Para o Pessoal Tu Estava Aparecendo Só metade Da cabeça Eu Estou Ocupando De espaço Gente Então O camarada Voltando ao assunto O vagabundo Se passa Pela Uma Transportadora Ele Pega Os dados Da Transportadora E aí Ele usa Os dados O nome Completo A razão Social Da Transportadora O nome Fantasia Da Transportadora ele se coloca como um vendedor de frete, um representante comercial de frete, e aí ele faz toda uma jogada, ele mesmo publica o frete no frete-braço, ou ele resolve chamar uma transportadora, aí nesse caso ele já se passa como uma empresa, ele como empresa resolve chamar uma transportadora para a transportadora ir lá carregar, entendeu? Entendeu como funciona? Ele usa grupos no WhatsApp ou o próprio frete-braço, no caso de frete-braço ele se passa por empresa, chama uma transportadora para a transportadora ou ir lá com o seu próprio veículo ou publicar no frete-braço e alguém que vai lá toma no rabo, entendeu? E como transportadora, esses vagabundos, eles estão infiltrados em dezenas e centenas de grupos, certo? E aí ele vai lá e anuncia uma carga no grupo, com selo, números, toda hora mudando de número, então publica lá, ó, carga assim, assim, carrega na Coca-Cola, leva para não sei onde, nem vou usar, esquece o Coca-Cola, vou botar até um coisa na frente, não vou usar o nome da empresa porque senão depois dá problema. Carrega lá na empresa tal e leva para a empresa tal e aí o que, o que que eles fazem para chamar a atenção do motorista, Jefferson? Ou da transportadora? Eles colocam o valor bem alto, né? Eles colocam o que? O valor bem alto. Valor bem alto. Ah, ó, fuja louco, ó, meu Deus, peguei um frete. Gente, já tá difícil arrumar frete, bom, os frete em média, digamos um frete que a média assim, ele tá, ele tá, ele não é, é, não dá para, dizer que não, e também para, né, mas sete mil, um frete em média sete mil, os caras vão lá e não sei por quanto? Nove, dez, pô, cara, desconfia. O que que aconteceu, Jefferson? Ó, o pessoal carregou, né, foi para carregar na tal empresa, né? Isso é uma situação que colocaram que a gente estava conversando no, lá no Network, né? Foi para, o pessoal foi lá para carregar em teatro, chegou lá, não tinha empresa nenhuma, quando ele pensou em contatar o pessoal lá para... No caso, a empresa onde ele ia carregar existia, né? É, mas o endereço era errado. Ah, tá, tá. Ele colocou outro endereço. Então, ele usou, então, o vagabundo usou, a transportadora fictícia usou como se fosse, ó, vai carregar na empresa do João lá. A empresa do João tá no endereço X, mas ele botou o produto, tá no galpão, por exemplo, o endereço tal. É, tipo esse. Tá. E aí o cara foi ver como o cara, anda, que não tinha lugar nenhum, não achava lugar, quando ele pensou nisso? O caminhoneiro, esse foi inteligente, né? Esse caminhoneiro que recebeu a proposta para ir lá carregar, ele antes foi olhar no Google, né? Ah, outro. É, ele foi olhar no Google para ver onde é que ficava. Aí, viu, no Google não tinha nada. Não dá para se basear muito no Google, porque se tu olhar hoje no Google, à frente do nosso escritório, vai aparecer um terreno meio abandonado, né? É de anos atrás. Hoje tem o prédio aqui. Mas ele foi olhar e aí ele foi ligar para a empresa. E aí, na empresa, eles não atendiam aquele horário, que era para carregar de noite, né? Sete da noite, e depois mudaram para de manhã, seis da manhã, né? É, cinco e pouco da manhã. Cinco e pouco da manhã. A empresa nem abria. Não era vinte e quatro horas. Aí o caminhoneiro desconfiou e não foi. É, ele parou perto de uma polícia lá, aqui na rodovia lá. E foi aguardando lá. Era passando fim de semana esse carregamento ainda. Final de semana ainda, né? Tudo para... E aí ele falou, ó, se eu vou sair aqui, se um cara com um veículo da empresa vier aqui me encontrar na polícia, para depois eu carregar. Você pô, não. Eu, para correr isso, que não sai, né? Não foi. Aí o vagabundo viu que não deu certo com aquele, chamou outro. Encontrou outro motorista. O que é que aconteceu com outro motorista? É, o motorista não tentou instigar essa cautela, né? E aí foi lá e o cara se roubou o cabelo. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, muito bonito. Não teve toda essa cautela. O que é que, ó, desconfie. Eu sempre digo, desconfie. Desconfie de tudo. Até, desconfie. Desconfie. Até de situações assim, ó. Tem gente que tenta, é, é... Cativar o povo falando aquilo que o povo quer ouvir. Entendeu? Ah, falando só... É fácil, Jefferson. Eu aqui como... Digamos eu aqui, ó. Eu como freteiro, é... Falar só bem dos freteiros e falar mal de empresa, falar mal de transportadora. Todos os freteiros vão ficar do meu lado, né? Entendeu? Nossa, eu tô falando bem dos caras. Esse cara é bom, ele fala bem. Ele fala bem de nós. Fala mal das empresas. É verdade. As empresas, elas estão... Elas... É querem só pagar pouco e tal coisa. Só que é fácil eu falar uma coisa para o meu grupo de pessoas, né? Querer, de alguma forma, fazer com que eles gostem de mim, né? Isso serve em roda de amigos, em colégio, no trabalho, na internet, né? É fácil tu conquistar um povo, ao invés de falar a verdade, tu só fala aquilo que eles querem ouvir, né? Só fala aquilo que... Porque com isso tu consegue mais o carisma deles, consegue mais a atenção deles e também consegue vender mais coisas se tu é um vendedor, né? Então, abra o olho. Abra o olho com isso. E abra o olho com preços. Abra o olho com preços e tenha cautela. E aí, continua a história aí. Esse camarada não teve cautela, esse motorista aí? Quando ele pensou em reclamar lá, que não tinha lugar nenhum, o marginal chegou lá e abordou ele e levou o caminhão dele, né? O vagabundo marcou o endereço, o motorista foi pra lá, chegou lá, que não tem nada e tal, pegou o telefone. É, ô amigão, tô aqui perdido, tô aqui nesse lugar que tu me mandou o endereço, mas aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada. E nesse meio tempo? O vagabundo tava lá, com a arma na cintura, olhando, não tem polícia, não tem nada, o caminhão tá parado de bobeiro. Bola cabeça, perdeu o vagabundo, perdeu. O que que fizeram? Lembra de toda a história? Levaram o caminhão do cara, levaram o cara, o motorista também. O caminhão foi um certo tempo e bloqueou. O rastreador bloqueou o caminhão. Bloqueando o caminhão, os vagabundos pegaram o motorista e sequestraram ele. E aí começou todo aquele rolo de... Porque daí o que acontece? Os vagabundos entraram em contato com a transportadora pela qual eles estavam se passando. Entendeu? A transportadora nem sabia de nada. A transportadora nem... Entrou em contato com eles, ó. Seguinte. Ó. Tô aqui com o motorista, aqui, assim, 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 e tal. Queremos tanto pra liberar o cara. No final de toda a história, a transportadora foi lá. Não sei de que foi, como resolveram, mas pagaram o dinheiro. E o motorista foi liberado, não sei quantas horas depois do outro dia. Foi liberado. Tava amarrado, tava, né? E... E aí esse dinheiro? Provavelmente quem pagou? O motorista teve que pagar pra transportadora? Ó, eu pago ali. Entrou com a polícia e tal. Mas, ó, quem pagou? Quem que arcou e ir? Isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é... Fuja louco, né? Fugir dessas situações aí. Cuidar. Abrir o olho. É estar sempre ligado. É desconfiado de tudo. Desconfiado é aquilo que não é desconfiável, tá? E pedir informações, pegar informações. Hoje o Google tá aí pra isso. Ah, o valor é muito alto. Desconfia. Vê horários. Liga pra empresa se for preciso, tá? Isso não é... Ah, eu tô ligando direto pra empresa. Gente, quando a situação, ela é um pouco desconfiante, tá? Quando ela traz desconfiança, você tem que se precaver. Você tem que se antecipar, tá? Você tem que ser cauteloso, que não o Jefferson disse. E tudo isso você é de forma profissional. Você pode ligar pra empresa. Tudo bom? Aqui é o motorista da JM Express. Eu tenho um carregamento pra vocês. Tudo certinho. Aqui tá marcado o carregamento às oito, às seis da manhã, às cinco da manhã. Aí no endereço tal, 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 tal. Só pra confirmar certinho esse endereço. Pronto. Ah, sim, certinho. Mas procure no Google. Procure o contato certo. Procure a informação certa. Cautela ao carregar o tipo de carga. Vamos lá. Certo? Um alerta pra vocês aí. Espero que o vídeo tenha ajudado. Quem ficou até o finalzinho aí, deixa um coraçãozinho nos comentários também. Um forte abraço. Nosso Instagram oficial, arroba JM Express Transportadora. Siga lá, gente, de pertinho. Se inscreva, deixe teu like, dá o teu joinha aí, teus comentários. Certo? E o Jeff tá sério. Não sei. Tá ali pensando na vida. Tá com fome já, né? É, tô se dando. Do nada ficou sério, ó. Perdi o parceiro de prosa. Mas é isso aí. Siga a gente lá de pertinho. Dê comentários, sugestões de vídeo, que isso ajuda a gente a ter criatividade pra gravar pra vocês aí também. Aqui a gente fala sobre transporte, sobre transportadora, sobre frete, sobre veículo, sobre agenciamento. A gente fala de todas as pontas, porque a gente é agenciadora, a gente é transportadora e a gente é freteiro também. A gente tem gente trabalhando aqui no operacional. Tem gente em outros estados trabalhando no operacional também, fazendo vendas pra nós, tá? No comercial e tem gente trabalhando na boleia também. Inclusive o Lucas tava me mandando mensagem, uma e pouco da manhã com frete dedicado, que ele achou no fretebrás. E era um bolo, era 3.900 e poucos quilômetros. Na Porto Alegre, a Paraí, paraí, eu não sei que é lá do lado do Belém. No Pará, né? Lá no Pará. Só que daí, essa hora, o Jonathan tava já... Esse é o fretebrás, gente. Tem gente que fala lá, esse é o fretebrás. Pois é, já vai uma dica aí, né? Isso, tá? Eu falar isso é desconfiável, tá? Porque eu tô falando bem de mim mesmo. Jesus falou que aquilo que dá testemunho de si só, de si mesmo, é falso, é mentiroso. Tá? Mas escute isso, né? Tem um monte de gente na região de Campo Bom aí que me ouve, tá? Eu não precisava falar isso, porque eu vou trazer, entre aspas, concorrentes. Mas eu nunca vi como concorrentes. Sempre vi como parceiros. Horário bom pra fretebrás. Pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente tá... Tá, 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 tá... Testando aí. Na verdade, sempre tem carga boa, qualquer horário. De dia é muito concorrente, porque tem muita gente verificando o fretebrás ao mesmo tempo. Então, se quer uma carga boa, vai embora. Tem gente que entra lá assim, ó. Bah, nunca tem. Oba. Bah, nunca tem. Bah, nunca tem. Mas às vezes o frete... A gente sabe a gente, quando nós colocamos dedicado aqui. Quando nós colocamos dedicado aqui. E nós só colocamos dedicado aqui quando o frete é de quem? Do nosso? Cliente. E o nosso cliente é conquistado aonde? Alô, tudo bom? Mas da empresa João Kleber, Fagundes Neto Pinto. Isso aqui é o João... Podemos fazer uma visita lá na sua empresa? Fazer a apresentação? Esses são os nossos clientes. Enquanto o povo acha que a gente tem cliente de fretebrás e de agenciamento, graças ao bom Deus, a gente mete a cara a tapa para ter cliente mesmo, certo? Quando nós publicamos dedicado, a gente coloca em dois minutos e o jefe atira. Jefe, tira, 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 jefe. Por quê? 50 vezes eu vou filmar. O telefone tranca. Então, aí o outro lá que foi lá botar o pingolingo para mim já, voltou. Ai, nunca tem frete. Nunca tem frete. Nunca tem frete. Mas quando ele estava fazendo o xixizinho dele, o frete entrou, 50 chamaram e o frete já saiu. É isso que tu falou ali, ó. Aí a parte da noite já tem poucas pessoas que ficam cuidando, né? Uns foram dormir, ou alguns já estão viajando, talvez. E aí, então, entrou esse bom aí e ele viu. Isso aí, gente, para não estender mais o vídeo que está longo demais, te agradeço demais se você foi até o final, Jotama Express Transportador é o nosso Instagram oficial. Agora passa no meio dia, um forte abraço. Eu, eu sou o Jonathan Daniel Matos ao meu lado. E é o pessoal Luiz Matos. E esse é mais um vídeo para o canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui! Fui!